Eu estou sentada praticamente em uma plataforma de granito. Esta é a Pedra do Yosemite. Por onde você olhar aqui, a gente tem montanhas de granito, paredes de granito. E o vídeo de hoje é para te ensinar algo que eu aprendi com o granito. E a Pedra do Yosemite. E a Pedra do Yosemite. Que às vezes a gente tem perguntas dentro da gente que a gente nem sabe para quem perguntar. Já reparou nisso? Eu recebo inúmeras perguntas todos os dias. Outro dia a gente contou e tinha 533 perguntas para uma live que eu fiz o mês passado. Olha só, a gente tem muita pergunta mesmo. E às vezes a gente não sabe nem para quem perguntar. Então, eu aprendi uma coisa muito simples. Aprendi com uma professora espiritual minha, a Byron Katie. E testei inúmeras vezes e sempre dá certo. E hoje eu quero compartilhar com você. Como eu disse, às vezes a gente tem alguma pergunta. E a gente não sabe para quem perguntar. Mas o que eu aprendi é que nós todos temos internamente a resposta para qualquer coisa que a gente precise. Só que quando a gente pergunta para dentro, a gente se perde um pouco, né? Porque o cabeção, além de não conseguir encontrar a resposta, mostra coisa demais. E a gente acaba ficando muito confuso. Então, nas minhas vindas aqui para Yosemite, principalmente nos momentos em que eu vim escalar e fiquei com as minhas mãos assim, né? No granito, durante várias horas, eu aprendi que isso pode ser também um processo meditativo. Eu aprendi que quando eu pergunto algo para a pedra, a pedra me responde. É, foi uma prática que eu aprendi com a Byron Katie, sim. E vou te ensinar agora. Pense aí em uma pergunta que você tenha. E você ou não sabe para quem perguntar, ou não encontra a resposta dentro de você. Então, busque aí perto de você um objeto. Objeto qualquer. A minha preferência é para um objeto que tenha alguma força da natureza. Pode ser um objeto de madeira. Pode ser uma pena. Pode ser a chama de uma vela. Algo que você goste e que você se identifique. Para mim, o granito. Uma pedra de granito que tenho aqui. A gente pode, então, segurar esse objeto, se concentrar na respiração e ficar bem quieto internamente. Então, faça a sua pergunta. Qualquer que seja. Como se você perguntasse para esse objeto. Como eu aqui, perguntando para o granito. a respeito de um caminho a respeito de um caminho a seguir, a respeito de alguma pergunta, talvez, de origem metafísica, cósmica. Uma pergunta sobre algo que eu não sei se devo fazer. Qualquer coisa. Então, eu relaxo meu corpo. Respiro profundamente. Me concentro na minha pergunta. E pergunto, neste caso, ao granito. E quando a gente fica bem quieto, a gente tem a surpresa que o objeto responde. O granito respondeu para mim muitas, muitas vezes. Como eu disse, principalmente em momentos de escalada, que a gente tem que estar ali, quase meditativo, prestando atenção em cada movimento. E aí, eu tive respostas para muitas perguntas internas. Muitas mesmo. Espero que você faça essa prática e conte para mim o que aconteceu. Lembrando, eu estou te mostrando aqui o Yosemite. Esse parque que eu venho sempre. E todas as suas particularidades. Mas você pode fazer isso em qualquer lugar. Basta você se conectar com tudo isso que está à sua volta. e a sua mãe, a Mãe Natureza. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei aqui para mim. Porque assim o YouTube entende que é deste tipo de vídeo que você gosta. Deixe para mim seu comentário me contando o que foi que o objeto te respondeu, se respondeu, como foi sua experiência. Se você quiser, deixe para mim alguma sugestão para um próximo vídeo. Um beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri